Um lindo desenho, faça um desenho, Louie Louie, desenhe uma casa Ei, ô, deixa meu salto mortal Tcharam! Nada mal, Louie, eu sei fazer saltos mortais também Uau! E aí, o que você achou deles? Bem legais, minha vez Uau! Ah, vocês estão aqui Tudo bem com vocês, amigos? Olá, Louie! Olá, Iolo! Oh, oh, uma gota de chuva Olha só que nuvem grande Acho que vai chover Precisamos arrumar um abrigo, senão minhas asas vão ficar molhadas Aham, eu sei do que precisamos Um guarda-chuva? Não Um chapéu? Não, uma casa Esperem um pouco aqui Eu já volto Uma casa só pra nós? Mas que ótima ideia! Vocês querem fazer uma casa com a gente? Sim! Tá bom, prestem atenção Para fazer uma casa É preciso desenhar um triângulo Prontinho! E aí, Louie? Essa aqui é a sua casa nova? É o começo Aqui é o telhado Para fazer o telhado de uma casa Você desenha um triângulo É fácil, não é? Um triângulo! Parece meu chapéu com tudo Mas, Louie, debaixo do telhado tem que haver paredes Tem razão, Yoko Desenhe as paredes Sua vez, Yoko Uau, é bem fácil fazer as paredes Tem alguma coisa voltando na nossa casa O que vocês acham, amigos? Uma janela! É claro, uma janela Vocês estão certos Vou desenhar uma janela quadrada agora mesmo Eu quero uma também Uma redonda Minha janela ficou ótima Você não acha, Louie? Sim, Yoko Nós temos uma janela quadrada E uma redonda E aí, Louie? Podemos entrar na nossa casa agora? Ei, Yoko Esquecemos de desenhar uma coisinha Conseguem adivinhar? Ah, o que será que é? Vocês sabem? Uma porta! Isso mesmo! Não podemos entrar numa casa que não tenha porta Está ótimo! Podemos entrar agora? Espere um pouco Nossa casa está um pouco feia sem cores Ela vai ficar mais bonita se a gente... Colorir! Como são espertos, nossos amigos Estou colorindo as paredes de amarelo Como o sol E a porta de laranja É, e eu vou pintar o telhado de vermelho igual as minhas asas Oh! Não! Ai! Louie! Louie! Obrigada, Louie! Vamos lá, Yoko Não vejo a hora de entrar na casa Estou indo Mas está faltando uma outra coisa que ia deixar a casa ainda mais bonita Yoko, você vai entrar? Yoko! Yoko! Para onde ela foi? Para o telhado! Fica muito, muito melhor como a chaminé É! Yoko! Vem aqui ver como meu quarto é grande Vamos ver! Uau! Nossa casa não é muito bonita? E veja, Louie, você acabou bem na hora É bom estar dentro de casa quando está chovendo lá fora A cor o sol está brilhando Ele não é lindo? Mas quem precisa de uma casa quando o sol está brilhando? Isso significa que podemos ir brincar no jardim Ah, olha meu sol do mortal E esse aqui, olha só isso Para fazer uma casa, você precisa fazer um triângulo grande para o telhado Umas paredes Todas retas Uma janela redonda E uma janela quadrada E não esqueça de que é preciso uma porta para entrar na casa E ela precisa ter uma chaminé E depois você pode pintar a sua casa com uma porção de cores Agora é sua vez de brincar Até logo, amigos! Até logo, Louie! Até logo, Yoko! Tchau, tchau, tchau!